Olá pessoal, meu nome é Carlos, tenho 49 anos, sou da cidade de São Paulo, estou aqui na minha oficina, ou melhor, na minha lavanderia, nesse espaço aqui que eu transformo em uma oficina para trabalhar, né? Eu tenho aqui uma bancada que eu aprendi a fazer na oficina de casa, fiz algumas adaptações, aqui embaixo eu guardo as minhas ferramentas, isso aqui vira um painel que eu vou mostrar para vocês ali, ok? Então é isso, esse é o lugar que eu me divirto, como diz o Marcelo da oficina de casa, aqui é ao ar livre mesmo. É a primeira vez que eu monto esse painel, bom, eu nunca me atrevi a mexer com madeira, mas tinha um sofá velho aqui em casa, lugares de doação, não aceitava doação de sofá, lugar de reforma de sofá dizia que não tinha espaço para pegar um sofá, então o que eu fiz? Eu falei, vou desmontar esse sofá aqui, aí desmontei o sofá, tinha algumas madeiras, falei, nossa, dá para reaproveitar essas madeiras aqui, aí eu peguei e fiz uma prateleira para colocar planta, né? Tem bastante planta aqui em casa, eu coloquei uma planta em cima, a minha filha, não, vou pegar esse aqui e vou colocar minhas apostilas, está lá no quarto dela com as apostilas dela. Fiz isso com esse martelo velho aqui, não sei nem quanto tempo que eu não uso o martelo, esse serrote aqui, que muitos anos que eu não uso, né? Tinha isso aqui, martelo e serrote e comecei a fazer lá a prateleira e gostei, achei legal. E aí comecei a fazer umas prateleiras para as plantas aqui de fora, né? Então tem umas prateleiras que estão ali, né? Nas plantas ali atrás e fui fazendo, fiz três, minha sogra pediu para fazer uma para ela, acabei fazendo isso com serrote, serrote, martelo, prego e aí comecei a ver vídeos de marcenaria, de fazer outras coisas, fiz uns cachepôs e tal e fui tomando gosto, fui tomando gosto, aí você começa a ver vídeos de ferramenta e olha a ferramenta e olha isso e olha aquilo. Falei assim, nossa que legal, vou experimentar. E aí comecei a ver uns vídeos da oficina de casa e aí o Marcelo falou assim, não, vem se divertir com a gente, ah, vem, vem aprender, vem se divertir com a gente e isso me chamou a atenção e comecei a ver mais vídeos e tomei gosto.